olá pessoal bem vindo ao meu canal plantando regando e colhendo se você é inscrito muito obrigado pelo acesso se você não é inscrito se inscreva ao final se gostar do vídeo e deixa aquele like galera eu vim mostrar aqui pra vocês o resultado das mudas de sapota ou sapoti que eu fiz no dia 11 de outubro de 2018 é hoje são 15 de dezembro então são dois meses e quatro dias depois e eu gostaria de mostrar aqui como estão essa aqui ainda não soltou o envoltório da semente e essa aqui também não agora eu vou mostrar pra vocês como é a natureza que a gente não pode controlar como já falei em outros vídeos né eu fiz também se não me engano uns dez dias depois a 15 dias depois o plantio de outras sementes que eu encontrei na feira eu comprei os frutos e guardei as sementes e fiz as mudas a congestão essa daqui já soltou o envoltório vocês podem ver vocês podem verificar soltou e aqui eu tenho outro também germinando também já tá no mesmo processo bem acelerado então na verdade eu fiz essas duas aqui primeiro essa essa aqui e essa aqui no dia 11 se eu não me engano dez dias depois o dia 22 foi de 23 de outubro eu fiz essa é mais essa aí eu tenho mais outras plantadas também mas eu vou mostrar aqui pra vocês é que demorou até chegar esse ponto até chegar esse ponto dessas duas aqui essa essa e essa aqui é dois meses e quatro dias demora bastante não vai se estranhar tá bom diferente de outras plantas que a germinação é muito rápida eu sei que tem plantas que germinam anos demoram anos e anos para germinar desculpa mas é questão do saputi por que eu já ouvi falar e até vou relembrar que no outro vídeo eu fiz vou tá citando é se eu não me engano ele demora só dois anos para poder começar a produzir não é uma produção plena mas inicial são poucos frutos normal um tudo na natureza é assim da pouco vai aumentando ao passar dos anos então galera é resultados estão aqui para que vocês vejam que é possível plantar é utiliza o copo descartável pela questão de de já aproveitado de outro local onde seria jogado no lixo então eu pego reaproveito o copo descartável para fazer minhas mudas no trabalho usam bastante copos eu peço para guardar e utiliza aqui então se vocês têm esse essa facilidade também de encontrar copos descartável seria levada ao lixo então aproveite para fazer mudas tá bom muito obrigado pelo acesso pela confiança não deixa de se inscrever no canal deixa aquele like aquele like compartilho o vídeo com seus amigos muito obrigado pelo acesso novamente bom um abraço todos tchau tchau